Os caixões, por si só, já provocam medo em muita gente, agora imagine, caixões feitos de chumbo, você ficaria intrigado só em tentar imaginar, porque este material teria sido usado em caixões, e agora, se eu te disser, que esses caixões se movimentam sozinhos, e chegam a ser encontrados, virados de cabeça para baixo, hoje, contaremos uma história, real e assustadora, sobre os caixões assombrados de barbatos, espero que gostem, bem vindos ao nosso canal, contato sobrenatural, A história começa, com a família Chese, de origem inglesa, e chefiada por Thomas, um homem, detestável, que era conhecido, por sua grande maldade, e também, por possuir duas filhas lindas, Certo dia, ele comprou uma cripta, na paróquia local, que já estava sendo ocupada, pelo corpo de uma mulher, chamada, Senhora Goldardi, que fora colocada ali, em 1807, pouco tempo depois, em 1808, A filha mais nova de Thomas, foi a primeira a ser colocada no local, em 1812, a segunda filha de Thomas, também teve o mesmo destino trágico, de sua irmã mais nova, e o velho, ficou sozinho, ele começou a sofrer, de profunda depressão, até que acabou por se suicidar, e indo, ocupar o mesmo lugar, de suas filhas, porém, algo estranho, havia ocorrido, dentro da cripta, os caixões, da filha de Thomas, que eram feitos de chumbo, estavam virados, de um modo, que uma pessoa sozinha, jamais seria capaz de fazer, eles estavam de boca para baixo, as pessoas, que acompanhavam o funeral, pensaram, a princípio, que se tratava, de um ato de vandalismo, de modo, que os caixões, foram reorganizados, e a cripta, foi tampada, com uma pedra de mármore, no intuito, de evitar, novos atos de vandalismos, mas quatro anos, se passaram, e então, foi a vez de Samuel, um parente dos Chese, ocupar o seu local, na cripta, e então, as coisas, começaram a ficar estranhas, ao abrir a cripta, para depositar, o corpo de Samuel, o responsável pelo cemitério, encontrou, os caixões, completamente desorganizados, os caixões das irmãs, estavam virados, na diagonal, enquanto o de Thomas, estava realmente, de ponta cabeça, na posição vertical, e encostado na parede, o que deixou, uma sensação, muito intrigante, no ar, é que os caixões, dos Cheses, eram feitos, de chumbo, enquanto o caixão, da senhora Gouldardi, era feito, de madeira, e este sim, estava, da mesma forma, que foi colocado, lá, apenas, dois meses, se passaram, e a maldição, da família Chese, continuou, continuou, desta vez, a vítima, foi Samuel Barth, novamente, ao abrir a cripta, os caixões, estavam desorganizados, eles, reorganizaram tudo, em 1819, uma mulher, chamada Tomazina Clark, também, seria depositada, no local, e, adivinhe, outra vez, os caixões, estavam, fora de lugar, foi, então, que as autoridades, locais, tomaram, uma providência, para dar fim, às brincadeiras, que já, começavam, a gerar, grande, tumulto, entre os cidadões, os policiais, espalharam, areia, pela cripta, no intuito, de flagrar, pegadas, bem, como, lacraram, a entrada, com, selos, oficiais, codificados, assim, se, os caixões, fossem, novamente, desorganizados, eles, teriam, como, provar, que, não, se, tratava, de, nenhuma, atividade, paranormal, mas, sim, de, vândalos, querendo, espalhar, o terror, depois, de, mais ou, menos, um, ano, a história, dos caixões, assombrados, percorreu, a região, e, o próprio, governador, de Barbados, ordenou, a abertura, da, cripta, no intuito, de, vistoriar, como, eram, esses, tais, caixões, e, liberar, o local, para, que, os, cientistas, pudessem, explicar, o, que, estava, acontecendo, por, lá, retirados, os, lacros, oficiais, os, policiais, tiveram, dificuldade, para, abrir, a, cripta, pois, um, dos, caixões, encontrava-se, apoiado, na, porta, e, os, outros, estavam, completamente, desorganizados, desta, vez, o, da, senhora, goldard, estava, completamente, destruído, a, população, e, o, governador, ficaram, apavorados, tanto, que, os, caixões, foram, removidos, de, lá, e, enterrados, em, locais, diferentes, na, época, a, explicação, encontrada, para, o, movimento, dos, caixões, foi, que, o, espírito, da, senhora, goldard, descontente, com, os, intrusos, em, sua, moradia, estaria, movendo, os, caixões, e, os, trocando, de, local, obviamente, a, comunidade, científica, não, aceitou, essa, teoria, de, que, o, espírito, da, senhora, goldard, fosse, o, responsável, por, essa, desordem, e, propôs, que, os, caixões, poderiam, se, mover, por, dois, motivos, o, primeiro, seria, devido, a, enchentes, e, o, segundo, devido, a, tremores, porém, esta, teoria, foi, facilmente, derrubada, pela, ala, radical, da, academia, internacional, de, ciência, que, comprovou, com, facilidade, de, que, o, chão, onde, estava, localizado, a, cripta, era, poroso, o, que, impediria, que, o, enchente, movesse, os, caixões, de, chumbo, bem, como, o, local, não, estava, em, um, ponto, de, atividade, sísmica, refutando, completamente, a, teoria, de, tremores, desta, forma, o, que, moveu, os, caixões, durante, todo, esse, tempo, permanece, um, mistério, e, como, não, há, nenhuma, teoria, científica, que, possa, justificar, essa, movimentação, só, nos, resta, acreditar, no, sobrenatural, Espero, que, tenham, gostado, de, mais, esse, vídeo, no, canal, e, não, deixe, de, se, inscrever, e, receber, nossos, últimos, vídeos, e, se, tem, algum, assunto, que, você, gostaria, de, ver, no, nosso, canal, é, só, deixar, nos, comentários, um, muito, obrigado, a, todos, vocês, que, acompanham, o, canal, e, fiquem, com, Deus!